Está no ar, mais uma edição do New York Treta, apresentado por Daniel Brissosa. Opa gente, Daniel Brissosa diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. Os Irmãos Fuinha, apresentado pelo Robson Kalabianchi, postou um vídeo nesse último dia 8 de setembro, no mínimo bizarro. Para quem não sabe, o Robson foi o responsável por invadir o palco do Pânico da Band ao vivo. Caso você ainda não tenha visto essa notícia, deixaremos aqui o link na descrição desse vídeo. Voltando com o assunto de hoje, o youtuber após ser desafiado a atacar fogo em um morador de rua, não pensou duas vezes e, aparentemente, cumpriu o desafio mais que Hardcore. Quer contar mais sobre esse caso pra gente? É o repórter Daniel Brissosa. Opa Daniel, e aí cara, esse aí é o Bob Nunes, versão no sense, é? Opa Daniel, roupa gente, então, ele pode ser considerado esse daí sim, o Bob Nunes, ou então, o zóio em um nível acima do Hardcore. É claro que ele já sabia que isso iria dar problemas pra ele, e que também iria estourar aí nas redes sociais e ser muito falado. Tanto que antes da publicação do vídeo, ele postou, já vou avisando, o vídeo novo é forte às cenas, então, não venham me criticar, ok? Ficarei afastado das redes por um tempo. Ou seja, Daniel, só pra explicar aqui rapidinho pra galera, não contente em ver o mendigo pegar fogo, ele quer também ver o circo. Isto é, depois que a poeira baixar e tal, ele vai voltar a fazer a continuação do vídeo, assim, o assunto irá render mais ainda do que está rendendo. É, é bem molada essa estratégia aí, mas e a recepção do público, como foi? Foi boa? Foi como? A recepção foi no nível R1 Félix. Atualmente, o vídeo conta com mais de 107 mil visualizações e mais de 32 mil deslikes, contra apenas 5 mil likes. Caraca, mano, que loucura, hein? Você tem mais alguma afirmação pra acrescentar aí na notícia? Daniel, tem o sim, há pessoas dizendo que o vídeo é fake. Por isso, tomei a liberdade de brincar um pouco com a situação. Eu acho que o canal dele, ao invés de se chamar Irmãos Fuinhas, deveria se chamar Irmãos Fogueirinha. O que você achou? Puta merda, mano. Mas que mau gosto, hein, mano? Desnecessário isso. Obrigado aí pelas informações úteis. O vídeo com a fogueira humana, feito aí pelo Robson, está lá abaixo na descrição. As brincadeiras desse vídeo só foram autorizadas pelo diretor do Nietzsche, pelo fato de que possivelmente o vídeo seja falso. Já que nenhum youtuber seria tão burro ao ponto de filmar um crime e postar no próprio canal. Mas agora é com vocês. O que vocês acharam do vídeo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, que ela é muito importante para o canal. Um agradecimento especial ao informante Gabriel Carvalho. Obrigado por sempre colaborar conosco, Biel. Tamo junto. Não se esqueça de avaliar o vídeo e de mostrar ao seu melhor amigo. Ele vai gostar pra porra. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Obrigado.